Olá pessoal, bom vídeo de jantinha. Salada básica, alface, tomate, pepino e cebola, batata palha, estrogonofe de carne. Gente, eu não gravei a receita porque eu tava assistindo Big Brother. Aí eu não queria perder porque hoje foi eliminação e depois escolheram, teve paredão tudo ao mesmo tempo. Aí desculpa, tá? Mas se vocês quiserem a receita, quando eu fizer de novo, eu posso fazer a receita aqui do estrogonofe de carne. Eu coloquei milho, aquele milhinho brasileiro, coloquei gorgumelos frescos, azeitona, pimentão vermelho, verde e amarelo, tomatinho picado sem sementes e, em vez de colocar creme de leite, coloquei esse creme aqui, ó. Creme de bechamel da Parma lá. Só que esse aqui é tamanho pequeno, não tinta, essa aqui é novidade. Aqui tem até uma receita aqui de empadão. Ai, desculpa, eu encostei aqui, negócio quente. De empadão de carne. Então é isso, mais um arrozinho com vegetais, que sobrou de ontem, vou dar uma panelada, já tinha jantado, feijãozinho com alho e louro. Então, é isso. Jantinha bem simples, se eu ia fazer umas ervilhas na manteiga, eu acabei desanimando. Acho que amanhã eu faço, ok? Beijo, beijo, tchau, tchau! 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 Tchau!